Olá, agora vamos continuar o nosso curso de econometria. Vamos falar então sobre os indicadores do ajustamento da regressão. Como nós falamos nas outras videoaulas, nós temos uma estimação do modelo de mínimos quadrados ordinários e aqui agora vamos investigar até que ponto o nosso ajustamento foi satisfatório. Então nós faremos testes de hipóteses, olharemos também alguns coeficientes de ajustamento, R², R² ajustado, F e alguns critérios de informação. O teste de significância dos coeficientes estimados, ele basicamente vai investigar uma hipótese nula se o nosso coeficiente é igual a zero, estatisticamente falando, ou se estatisticamente ele é significativo e diferente de zero. Quando eu disser então que ele é significativo, eu estou querendo dizer que ele tem um significado, ou seja, ele é diferente de zero. Ele representa um efeito da variável X sobre a minha variável Y. E o nosso teste T, ele tem uma estatística de teste e terá também uma distribuição de probabilidade associada a ele. Neste caso ele é um teste T, um teste onde nós faremos aqui o uso do coeficiente estimado de beta dividido pelo desvio padrão de beta e este valor, esse resultado, o que a gente chama de T calculado, será avaliado com respeito ao valor tabelado ou valor crítico para N menos P grau de liberdade. N é o número de observações, P é o número de parâmetros. Então eu vou comparar este valor com esse outro valor. No caso, nós podemos dizer que antigamente a gente usava muito esse método de comparar o T calculado com o T tabelado. Hoje nós usamos muito o valor da probabilidade associado a este valor de T calculado para investigar se ele está acima ou abaixo dos nossos níveis de significância. Então eu posso comparar diferentes distribuições T para poder fazer essa análise, fazer esse teste de hipótese. Então neste caso nós criamos aqui distribuições teóricas de T, da distribuição de T com diferentes graus de liberdade. Aqui a gente apresenta as diferentes cores. Então para o grau de liberdade igual a 1, 3, 8, 30. Então imaginem vocês que nós estamos aumentando a nossa amostra. O grau de liberdade é N menos o número de parâmetros. Se eu aumento o número de observações, eu aumento o grau de liberdade. E aí nesse caso então é possível perceber que quando nós temos um grau de liberdade maior, a gente aproxima da curva teórica de distribuição de T. Então o nosso exercício, o nosso teste de hipótese para o parâmetro beta, ele vai ser melhor, vai ser mais robusto, tem maior qualidade, se eu tenho uma amostra grande. É isso que ele quer dizer. Então o nosso teste de hipótese, seguindo aqui a distribuição de T, nós queremos saber se o beta é zero estatisticamente, o que indicaria que o beta é não significativo estatisticamente. Ou a alternativa é que o beta é diferente de zero. Ou seja, neste caso, diremos que o beta é significativo, ou seja, ele é algo que realmente vai denotar a relação entre x e y. Se o beta for zero, zero vezes x vai dar sempre zero. Então qualquer valor que eu tenha para x, eu não terei efeito nenhum sobre y, se o beta for zero. Ou seja, se o beta for não significativo. Então eu quero que o beta seja significativo. Veja bem, siga o raciocínio. Você fez uma revisão de literatura, você encontrou variáveis x que teoricamente explicam y. E você coletou os dados e você está fazendo o teste. Agora você quer que haja uma relação entre x e y. Pode ser que não haja, tá certo? Pode ser que o beta não seja significativo. Ou seja, você teoricamente teria uma evidência, mas o beta estaria sendo não significativo e, portanto, x não estaria afetando y. No caso de você rejeitar H0, você estaria dizendo que é isso mesmo, beta é significativo e x explica y. Então você tem aí um relacionamento entre x e y. No caso, o teste precisa ter um grau de liberdade associado a ele, que nós falamos já em n menos p. e com base na distribuição teórica de T e o grau de liberdade, eu tenho como achar os valores críticos. Então se você for lá no final dos livros de estatística, você vai achar as tabelas de T para os diferentes graus de liberdade e para os níveis de confiança. E os níveis de confiança estão associados aos níveis de significância. Então, normalmente, a gente trabalha com níveis de confiança da ordem de 90%, 95%, 99%. Alguns autores simplesmente colocam 95% de confiança e pronto. Mas na literatura a gente encontra também algumas análises em torno de 90% ou, mais rígidas, 99% de confiança. Se eu tiver 99% de confiança, quer dizer que eu tenho 1% de significância. Se eu te dar 95% de confiança, é igual eu tenho aqui neste quadro, 5% de significância. Ou seja, a soma vai dar 100%. Então, obviamente, na mesma sequência, se eu tiver 90% de confiança, eu terei 10% de significância. E aí eu quero saber se eu estou dentro do que a gente chama de área de rejeição de H0 ou a área de não rejeição de H0. Se eu rejeitar H0, significa que eu estou ficando com a hipótese alternativa, que no nosso caso aqui da regressão é o que nós temos interesse. Então, na verdade, o que nós estamos com interesse é de ficar aqui nessas áreas azuis, ou seja, na cauda da distribuição T. Se eu estiver aqui no meio, eu não rejeito H0. Se eu não rejeito H0, quer dizer que o beta é não significativo. E isso para nós não é tão interessante, porque eu estaria dizendo, então, que X não afeta Y. Então, a nossa análise vai ser se cai dentro da área de rejeição ou se não cai na área de rejeição. Então, antigamente, a gente sempre usava as tabelas do final do livro de estatística, onde a gente tinha lá o valor crítico e a gente queria saber, então, se o nosso valor está aqui ou se está nos bordos. Se ele está aqui nessa área de não rejeição ou se ele está nas caudas. Tá certo? Hoje em dia, a gente faz um pouco diferente. A gente olha o valor da probabilidade porque o teste vai me fornecer, então, a probabilidade associada ao número que eu achar. Então, a gente viu ali no slide anterior que T calculado será beta dividido pelo desvio padrão de beta. Então, eu calculo esse valor e aí eu estarei olhando se ele está aqui, se ele é maior do que o T crítico ou se ele está aqui no outro lado menor, no caso, menor do que menos o T crítico e a gente não vai mais olhar nos livros, na tabela para olhar esses valores críticos. Nós vamos olhar a probabilidade para um determinado nível de significância e a gente vai mentalmente interpretar se eu tenho uma probabilidade menor do que o meu nível de significância ou não. A ideia é que se eu tiver um nível menor do que o meu nível de significância, então, eu estarei dentro da área de rejeição de H0. Se eu estarei dentro da área de rejeição de H0, então, é porque o meu beta é diferente de zero e, portanto, significativo. Ok? Então, olha só. Nós temos um teste. Esse teste é o teste para a distribuição de T. Neste caso, tá? Que nós estamos fazendo o teste da significância do parâmetro, do beta. Então, a nossa literatura fala que é o teste T o mais apropriado para este tipo de teste. Faremos um teste que a gente chama de bicaudal porque nós estamos olhando tanto valores positivos como valores negativos para beta, ok? Ou seja, o beta pode assumir qualquer valor. O beta pode ter qualquer valor, positivo ou negativo. E eu tenho um desvio padrão associado a cada um dos betas. Então, a nossa fórmula que nós vimos anteriormente para cada um dos T's, para cada um dos betas, eu tenho, então, o T associado ao beta J, que pode ser zero, um, dois, dependendo do número de variáveis que eu tenha, tá certo? Então, para cada um desses, o T vai ser beta dividido pelo desvio padrão. Esse é o valor calculado. Eu quero saber onde é que ele cai, onde é que ele está, se ele está na área de rejeição, essas áreas aqui que foram pintadas de azul, aqui, rejeição de H0, ou se ele está aqui na área de não rejeição, que é essa área do meio. Então, veja, se eu rejeitar H0, se eu rejeitar que o beta é nulo, então, eu estarei optando pela alternativa, que é o beta diferente de zero. Como eu falei no último slide, se o beta é diferente de zero, quer dizer que eu tenho um número aqui, esse número vezes X, eu tenho um resultado aqui numérico. Se o X aumenta vezes esse beta, ele gera um efeito em Y. Então, essa é a lógica do nosso modelo. Eu estou falando que X explica Y. Eu fiz a revisão de literatura. Eu achei uma evidência de que o preço afeta a demanda. Eu achei uma evidência na literatura de que a renda do consumidor afeta a demanda do consumidor. Então, é por isso que eu escolhi essas variáveis, porque existe uma explicação teórica. Eu quero checar se isso é verdade com os dados que eu coleto. Então, aí eu coleto os dados, achei os dados de X e de Y, fiz a estimação do meu modelo pelo mínimo os quadrados. Aquele beta vai ser, então, X'X elevado a menos 1, vezes X'Y. Então, eu achei o valor de beta, achei beta zero, beta 1, beta K. E agora, eu acho também o desvio padrão, que vai ser S², x'X menos 1. Então, eu preciso agora verificar. Vou fazer a continha, beta dividido pelo desvio padrão. E quero avaliar, então, se esse resultado está caindo aqui no bordo, ou seja, menor do que menos o T crítico, ou aqui nesse outro bordo, se ele é maior do que o T crítico. Bom, para fazer isso, nós vamos olhar não os valores do T crítico, nós vamos olhar o valor da probabilidade que sai. Todo teste de hipótese, ele tem uma estatística de teste e tem uma probabilidade associada. Então, a estatística de teste, no nosso caso, é beta dividido pelo desvio padrão, é o valor de T calculado. A nossa probabilidade é uma probabilidade, então, deste valor que foi calculado, que é a área abaixo desta curva, a área abaixo da distribuição de probabilidade, ela nos dá a probabilidade. A área toda abaixo desta curva será 100%. A área até esse bordo, eu tenho aqui uma probabilidade, mais essa outra probabilidade, eu terei a probabilidade de rejeitar H0. Então, a gente costuma associar isso a níveis de significância, que podem ser 1%, 5%, 10%. Não recomendo usar mais do que 10%. Vários autores recomendam usar 5%. E a gente encontra ainda dentro dos pacotes econométricos, estatísticos, a possibilidade de usar, às vezes, 0,1%, ou seja, equivalente a 0,001. Neste caso aqui, eu estou falando que o meu nível é 1%, equivalente, então, a 0,01, 5%, 0,05, 10%, 0,10. Está certo? Neste caso, os níveis de significância. Se o nível de significância for 0,10, eu estou dizendo que a confiança é 90%, ou seja, eu tenho 90% de confiança aqui nessa área. Se aqui for, por exemplo, 0,05, eu estou falando, então, que dentro dessa área aqui de confiança, eu tenho 95%. E se eu estiver usando 0,01, aqui desse lado, eu tenho 0,01 dividido por 2, ou seja, 0,5%. Aqui do outro lado, mais 0,5%. 0,5% com 0,5%, os dois bordos estão me dando 1%. E aqui no meio, estaria dando 99%. Então, eu vou calcular o meu T. O programa vai rodar, ele vai achar esse teste automaticamente, e você vai poder, então, comparar a probabilidade que deu para aquele T, que foi calculado, com o nível de significância que você está usando. Eu costumo fazer a seguinte análise. se você está confiando, por exemplo, 95%, quer dizer que os bordos são 5%. É o equivalente ao que eu chamo de uma área de desconfiança. Se você tem confiança 95%, 5% é uma desconfiança. Está certo? É uma chance de você estar falando algo que não está correto. E aí, então, a gente vai olhar, então, se a minha probabilidade do T calculado deu menor do que o nível de significância. Porque é isso que ele vai fazer. Ele vai somar as probabilidades associadas às duas bordas, às duas áreas em azul, para o valor calculado. Ele vai somar e vai te dar o valor da probabilidade. Ele vai chamar de P velho. P velho. O valor da probabilidade, o valor P. Então, você quer que este valor P seja menor do que o nível de significância para você rejeitar H0. Rejeitando H0, quer dizer que você tem o beta diferente de zero. Então, observe. Neste gráfico, a gente tem aqui as distribuições de T, no caso, para diferentes níveis de confiança. Então, eu fiz aqui uma tela, uma parte vermelha para 90%. Quer dizer que, nesse intervalo aqui, desse ponto até esse ponto, eu tenho uma área abaixo da curva que equivale a 0.9%, ou 90%. Se eu somo mais uma pouquinho aqui, então, esse bordo aqui, até esse, ou seja, essa área todinha, está certo? Vocês estão vendo aqui, acompanhando com o mouse, essa área todinha, o azul com o vermelho, dá 95%. A soma de toda essa área azul, vermelha e a verde, ela me dá 99%. Ok? Então, é isso que nós estamos olhando. Quando eu aumento o nível de confiança para 99%, eu estou espremendo os bordos, ou seja, eu tenho uma área de rejeição menor. Eu teria que estar aqui, nesse cantinho, ou nesse outro cantinho, para que eu rejeitasse a 99% de confiança. Então, eu teria que ter aqui, nesse bordo, eu tenho 0.5%, aqui eu tenho 0.5%, eu teria que encontrar uma probabilidade, um P velho, menor do que 1%. 0.5 mais 0.5 dá 1. Eu tenho que ter uma probabilidade, portanto, menor. Então, eu fiquei mais rígido, está certo? Para encontrar. Se eu estiver aqui, eu estarei dizendo, na área verde, eu estarei dizendo que rejeito H0 a 5%. Se eu estiver dentro da área azul, ou daqui para lá, vamos dizer assim, eu estarei dizendo que é 90% de confiança, ou 10% de significância. E se não, se a probabilidade der menor do que 90%, então, eu estou definitivamente na área de não rejeição de H0. Então, se eu não rejeito H0, eu estou dizendo que o beta é 0. Então, se eu disser que o beta é 0, eu estarei dizendo que o X associado a esse beta não afeta o Y. Está claro? Esse aqui, eu coloquei para vocês, é o script. É o script em R para reproduzir aquele gráfico anterior. Está certo? Então, esses aqui são os meus limites que eu tiraria isso da tabela. Neste caso, eu estou denotando ali que o grau de liberdade, neste caso, foi arbitrado. Eu coloquei 20. Está certo? Eu poderia ter colocado outro. Então, se você quiser fazer com outro grau de liberdade, é só você mudar aqui. Onde está DF20, você muda. E ele vai construir, então, a distribuição teórica para você. e neste caso, eu estou colocando aqui os intervalos. Está certo? Então, para 20, eu peguei e achei aqui os intervalos. Está certo? Foi feito assim. Eu defini assim. Ok? Então, pronto. Se você rodar o modelo, então, imagine um modelo, uma regressão. Eu fiz um linear model Y em função de X. Então, aqui na linguagem do R, é uma função nativa do R. Está certo? Então, o linear model, o LIM, ele já vem instalado. Não tem que chamar nenhum library, nenhum pacote. Está certo? Então, nesse caso aí, o Y em função de X, aqueles dados que a gente usou para fazer o cálculo matricial lá no começo da sessão 3, dos slides 3, então, a gente encontra aqui as estimativas. Esses são os valores de beta. Observe aqui, aqui do lado, já tem o desvio padrão para o intercepto, para o beta associado a X. Certo? Então, esses são desvios padrões desses parâmetros que foram estimados. Esse é o parâmetro, 0.5 aqui, é o parâmetro associado a X. Esse 24 aqui é o parâmetro associado ao intercepto. Esse é o desvio padrão associado a esse parâmetro. Este T aqui, 3.81, é exatamente 24.45 dividido por 6.41 que vai me dar esse valor. O 14, esse 14 que está aqui, do T, é 0.159 dividido por 0.035 que me dá esse T. Esses valores aqui são os valores que a gente chama de T calculado. E aqui, o programa já me dá a probabilidade de ser, desse valor, 3.81, ser em módulo, qual é a probabilidade do valor ser maior que 3.81 em módulo. Então, como vocês viram na outra imagem, anterior, eu tenho menos T e mais T do outro lado. Do lado esquerdo eu tenho menos T, do lado direito mais T. Então, por isso que ele está colocando a probabilidade de ser maior em módulo. Ou seja, tanto faz se é negativo ou positivo, eu quero saber se ele está nas caudas. Está certo? E aí, ele pega, então, e vai somando a probabilidade dessas caudas à área abaixo da curva. Ele está somando essa probabilidade e ele está falando para mim, olha, para 3,81 eu tenho uma probabilidade de 0,0051. 0,0051. Se eu multiplico isso por 100, vai dar 0,51%. Está certo? então, ele recebe agora dois asteriscos porque ele está indicando para mim aqui a banda. Está certo? Ele está falando para mim, dois asteriscos é porque está entre 0,001 e 0,01. Isso aqui é 0,1%. Isso aqui é 1%. E ele está, então, ele está menor do que 1%. Então, eu direi, olha, está significativo, eu rejeito H0 porque ele está menor do que 1%. Ele está significativo. Então, veja, ele já colocou dois asteriscos ali para dizer que está significativo. Então, eu posso aqui olhar essa observação que eu pus em azul. O intercepto é significativo a 1%, mas ele não é a 0,001 que seria 0,1%. Ah, mas e aí? Como é que eu faço, então? Se ele não é significativo a 0,1%? Não tem problema. Normalmente, a gente adota 5% ou 10%. Você vai observar que ele coloca aqui um pontinho quando está entre 5% e 10%. Ele não coloca nada quando é maior do que 0,1%. Ou seja, se for mais do que 10% de significância, significa que eu tenho confiança menor do que 90%. Tá certo? Então, ele já deixa bem definido isso. Tá certo? Ele não vai marcar nada se estiver com a probabilidade maior do que 0,1%. Tá certo? Então, nos dois casos aqui, nós temos os dois significativos. Tá certo? Essa anotação aqui, tem que tomar cuidado. É 5,75 e menos 0,7. Então, quer dizer, 5,75 vezes 10 elevado a menos 7. Então, é um número bem pequeno, é um número equivalente a 0,000005. Tá lá na sétima casa. O 5 aparece lá na sétima casa. Tá certo? Então, você tem quantos zeros aí? 0,000005. 0,000005. Tá certo? Então, na verdade, o que a gente quer é quanto menor o p velho, melhor. Tá certo? Eu quero o p velho bem pequeno. Isso vai significar que ele, isso vai indicar para a gente que o parâmetro é significativo. Então, veja, eu estou usando um teste t, eu estou olhando a probabilidade para inferir sobre a estimativa. Então, eu estou querendo saber se esse parâmetro é significativo ou não. Se ele for significativo, eu estou falando que o x afeta o y. Então, neste caso, eu estou falando sim. É isso que eu estou falando. Eu rejeitei h0, eu rejeitei que beta é 0, eu rejeitei, beta não é 0, portanto, eu rejeitei que ele é 0, portanto, ele não é 0. Quanto ele vale? 0,50. 0,509. Se você quiser usar cinco casas, 0,509, 0,9. Tá ok? Então, eu estou falando x afeta y. Ok? Bom, uma outra parte da nossa análise envolve a decomposição da variação de y. então a gente tem uma parte de y que a gente vai dizer que é explicada por x. Então, qual é a parte explicada por x? É a parte da reta estimada. É a parte do y chapéu que é um beta zero chapéu mais um beta um chapéu vezes x1. Então, essa é a parte explicada. Em outras palavras, a gente está falando então a variação explicada por x e tem uma parte que não é explicada. a parte que não é explicada é o resíduo, é a parte associada ao resíduo. Então, eu tenho uma reta estimada, eu tenho aqui um ponto que é o que eu observo, é o ponto que aconteceu, esse x. Eu tenho uma parte que, então, meu ponto está na estimação, meu ponto está aqui, exatamente em cima da reta. Então, essa parte é explicada por essa quantidade de x aqui. eu consigo achar esse valor. Qual é o valor? É o y chapéu. Tem uma parte que ele não conferiu, a reta não passou em cima do x, a reta não passou em cima dessa marca aqui, desse valor observado. Ela não passou em cima. A parte que está explicada está aqui, essa altura, até aqui. a parte que não é explicada é o resíduo. O resíduo é, por definição, a diferença, o resíduo é, por definição, a diferença entre o observado e o previsto. Está certo? Então, essa é a parte não explicada. Então, eu tenho que a minha variação total em torno da média, a minha variação total tem uma parte que é explicada por x e uma parte que é não explicada por x. Então, a gente vai dizer que eu tenho uma variação devida à regressão, que é a parte explicada por x, que é essa diferença em torno da média, é a variação devida à regressão, e eu tenho uma parte associada ao resíduo. Então, o meu y, a variação total dele é uma parte que é explicada devida ao x e uma parte que é não explicada devida ao x. Então, vamos em frente. A minha lógica de análise é que eu quero a maior parte explicada por x. Essa é a lógica nossa. Eu não quero que haja muito resíduo. Eu quero que a reta passe se possível sobre o ponto observado. Tá certo? Mas, então, nós vamos ter aqui duas relações. uma relação que é da soma do quadrado total. Então, Sq aqui é soma do quadrado total, que é a soma do quadrado do y observado. A gente pode deduzir isso aqui algebricamente a partir daquela expressão de que o y é igual a x beta mais y. A gente pode achar também a partir da expressão de que o beta chapéu é x linha x menos 1 x linha y. Com base nessas expressões eu consigo encontrar a soma do quadrado do resíduo que a gente já viu anteriormente a soma do quadrado do resíduo quando a gente fez otimização. Lembra? A gente minimiza a soma do quadrado do resíduo ela é e na forma matricial ou somatório de e chapéu ao quadrado e ao quadrado matricialmente é y transposto y linha y menos beta linha x linha y e a soma do quadrado da regressão vai ser a soma do quadrado da parte explicada daquela variação devida à regressão então y chapéu menos y médio que é y barra tudo isso elevado ao quadrado somo tudo matricialmente seria equivalente a isso aqui tá certo então a gente vai ter que a soma do quadrado total é a soma do quadrado da regressão mais a soma do quadrado do resíduo por que que nós vamos olhar isso porque com base nessas informações nós vamos achar alguns indicadores de ajustamento para saber se o modelo está bem ajustado então aqui a gente tem só para lembrar que resumidamente a soma do quadrado da regressão a soma do quadrado do resíduo a soma do quadrado total o meu y é uma função de x mais um y então a gente tem que a variação total é a variação explicada mais a variação não explicada ok a gente tem essa expressão aqui e a gente vai então achar aqui o nosso primeiro coeficiente de ajustamento que é o coeficiente de determinação o chamado r quadrado é um dos números básicos aí que praticamente todos os pacotes apresentam na saída da regressão então ele vai me dar uma ideia se o modelo está com uma parte explicada elevada comparativamente ao total a parte explicada é a soma do quadrado da regressão o total é a soma do quadrado total então se eu tiver a maior parte dessa soma do quadrado da regressão dentro da soma do quadrado total então isso significa que eu tenho um elevado grau de variação explicada tá certo então lembrem que a soma do quadrado total é a soma do quadrado do resíduo mais a soma do quadrado da regressão portanto se eu tiver a maior parte do total sendo explicada por x o meu modelo está melhor significa que a outra parte que é associada ao resíduo é pequena o resíduo é uma parte não explicada é algo que você não sabe direito o que é são erros são resíduos são sobras porque pode ser porque você não colocou a forma funcional correta pode ser porque você não pôs uma variável x que era para estar no modelo pode ser simplesmente uma inadequação que o modelo não está conseguindo prever adequadamente aquele fenômeno tá certo então por alguma razão você tem um resíduo e você não quer que o resíduo seja grande você quer minimizar a soma do quadrado do resíduo não é esse o princípio básico mínimos quadrados eu quero minimizar o quadrado de quem? do resíduo então eu posso simbolizar aqui a soma do quadrado da regressão é a soma do quadrado é um menos a soma do quadrado total tá certo? por quê? porque a soma do quadrado total é a soma do quadrado da regressão mais a soma do quadrado do resíduo então essa expressão aqui ela pode ser transformada assim também pode ser escrita dessa forma um menos soma do quadrado do resíduo dividido pela soma do quadrado total esse valor é adimensional ou seja eu não tenho unidade ele não está em porcentagem ele é de zero a um na maioria dos modelos no modelo clássico ele é de zero a um nós podemos encontrar r quadrados negativos em sistemas de equações em outros tipos de modelo mas na maioria dos modelos o r quadrado está entre zero e um então a gente tem aqui uma forma de avaliar se a soma do quadrado do resíduo for muito elevado o resíduo veja é a parte não explicada sobrou o resíduo está associado ao erro muitas vezes a gente chama ele de erro então a soma do quadrado do resíduo se ele estiver grande que seja igual ao total então eu vou ter aqui igual a um se o resíduo for igual ao total aqui vai ser um um menos um o r quadrado será zero é o mínimo possível para o caso do modelo de regressão clássico se a soma do quadrado do resíduo for para zero zero dividido por qualquer coisa vai dar zero o r quadrado vai para um tá certo então o meu r quadrado ele está entre zero e um se ele estiver mais próximo de um quer dizer que eu tenho mais explicação em relação ao total se ele estiver perto de um quer dizer que a soma do quadrado da regressão é uma grande parte do total e aí muitas vezes a gente traduz esse número em porcentagem então imagine que você tem um resultado igual a 0.8 0.8 muitas vezes a gente fala que 80% das variações de y são explicadas pelas variações de x são explicadas 0.8 quer dizer 80% foi explicado o que foi explicado a variação de y foi explicado por quem pela variação de x tá certo então é isso que ele está querendo dizer então ele dá uma ideia da qualidade do ajustamento tá ok quanto de de y que é está sendo explicado por x mas a variação de y está sendo explicada pela variação de x ok então se eu colocar aquelas expressões matriciais tá certo eu tenho como obter o r quadrado então veja eu tenho x eu tenho y eu sei quanto é n eu conheço então portanto y barra que é o y médio eu consigo achar beta por quê? porque beta é x'x menos 1 x'y então eu consigo achar o r ao quadrado eu consigo achar esse número o r r quadrado então se eu tenho o r quadrado eu tenho os dados eu consigo dizer se o modelo tem uma grande parte de explicação um outro indicador também que aparece analogamente aí é o r quadrado ajustado muitas vezes a gente chama ele de r quadrado barra né então o r quadrado ajustado ajustado por quê? ajustado pelos graus de liberdade por quê? porque a gente tem modelos que tem mais parâmetros modelos que tem menos parâmetros portanto eu tenho modelos com diferentes graus de liberdade entendeu? então modelos que tem maior grau de liberdade a gente diz que são modelos mais robustos eles costumam ser melhores tá certo? mas não nem sempre a gente vai observar que uma característica da explicação de x de y por x é que quanto maior o número de variáveis x maior será o r quadrado quanto menor o número de x menor o número se eu tiro uma variável x do meu modelo o meu r quadrado cai se eu aumento o x eu coloco mais variáveis no meu modelo o meu r quadrado aumenta então se eu quiser achar um modelo com r quadrado igual a 1 teoricamente é só eu colocar mais variáveis x só que a gente pode estar colocando variáveis que na verdade não deveriam estar no modelo então é por isso que aparece o r quadrado ajustado porque a gente pode estar colocando uma variável que na verdade ela não deveria estar no modelo e aí quando eu ajusto pelo grau de liberdade eu consigo ter um número então um pouco mais fidedigno mas veja eu tenho um modelo modelo e eu estou falando para você que eu acrescentei uma variável ao modelo ou eu tirei uma variável ao modelo então eu tenho já dois modelos eu tenho o modelo antes e eu tenho o modelo depois então o r quadrado ajustado ele vai servir para a gente comparar modelos eu tenho um modelo tenho outro modelo eu estou comparando os dois modelos tá certo então o r quadrado ajustado normalmente é só para quando temos mais de um modelo sendo comparado ok e o teste f é um outro teste que a gente usa para avaliar o nosso modelo nesse caso eu estou olhando se o modelo tem suporte estatístico e a minha hipótese é de que eu tenha eu estou testando se eu tenho pelo menos um parâmetro diferente de zero então quer dizer isso parece até o lógico para nós porque se eu fiz uma revisão de literatura se eu escolhi as minhas variáveis x eu tenho que ter pelo menos um beta eu tenho que ter pelo menos uma variável explicando o meu modelo explicando o y porque senão não faz sentido tá certo então a gente chama ele de teste de significância global da regressão então eu estou querendo olhar se os x em conjunto explicam o y tá certo e a gente então a gente tem aqui agora um teste de hipótese vejam o r quadrado não é teste de hipótese ele é um número ele é uma conta não é um teste de hipótese o teste t era um teste de hipótese nesse caso nós estamos com o teste f ou seja nós estamos com a distribuição de probabilidade de f é por isso que a gente indica desta forma tá certo distribuição de probabilidade de f como eu falei antes no começo da explicação lá do teste t os testes de hipótese a gente tem uma estatística de teste e a gente tem a distribuição de probabilidade então aqui é a minha estatística de teste a minha fórmula que vai me permitir testar aqui eu estou indicando que eu tenho uma distribuição de f com grau de liberdade p menos 1 no numerador e n menos p no denominador veja bem parecido com aquela expressão de r quadrado mas aqui agora não é soma do quadrado total é soma do quadrado da regressão por p menos 1 soma do quadrado do resíduo por n menos p tá certo e aí então nós estamos testando se eu tenho todos os betas iguais a 0 ou se pelo menos um beta é diferente de 0 a nossa lógica de análise vai ser da mesma do teste t na verdade a gente quer saber se o meu valor da probabilidade é menor do que o nível de significância eu vou também usar o nível de significância de 1% 5% ou 10% então da mesma forma a diferença é que a distribuição de f ela não é bicaudal ela é unicaudal mas não tem problema o programa já vai rodar vai falar qual foi o valor de f que ele estimou que ele calculou tá certo e já vai colocar para você o valor da probabilidade então se o valor da probabilidade for menor menor do que o nível de significância quer dizer que rejeita h0 se eu rejeito h0 eu estou rejeitando que todos os betas são 0 se eu rejeitei isso quer dizer que pelo menos um é diferente de 0 eu não vou saber qual eu não vou conseguir saber qual se eu quiser saber qual é o beta que é diferente de 0 eu tenho que olhar o teste t que nós fizemos anteriormente para cada um dos betas lá naquele caso do teste t eu tinha o t equivalente a 3.8 lá para o meu interceptor eu tinha o outro t calculado para a variável x tá certo eu tenho para cada um se eu tivesse um x1 x2 x3 eu teria um t para cada um então se eu quiser saber qual é exatamente o beta que é diferente de 0 eu tenho que recorrer ao teste t então na verdade o teste f neste caso ele acaba não sendo tão interessante porque se o seu modelo estiver bem especificado se você fez a revisão de literatura certinha fatalmente você vai rejeitar h0 e você vai dizer que pelo menos um beta é diferente de 0 teria pela minha prática você teria que estar errando bastante o seu modelo para você chegar que todos os parâmetros são 0 tá certo então o meu teste f eu vou calcular esse teste f tá certo eu vou calcular esse teste f o f se ele for grande né se o f for grande ele estará aqui no bordo então você estará rejeitando o h0 se o f for pequeno quer dizer que o seu p vai dar grande e você estará portanto dizendo que não rejeita h0 tá certo então basicamente o que nós queremos é que o valor da probabilidade desse teste seja bem pequeno para rejeitar h0 tá certo então se o f calculado é maior do que o f tabelado rejeita h0 existe ao menos um x explicando y isso vai dar um p velho bem pequeno bem pequeno se isso aqui for verdade vai dar um p velho menor do que o nível de significância lá no excel ele chama de f de significação eu acho o nome meio esquisito mas tudo bem tá certo na verdade eu quero um p velho menor do que 5% por exemplo normalmente né então 5% de significância são 95% de confiança eu quero um p velho menor do que 0.05 outra forma da gente analisar o modelo muitas vezes a gente vai querer comparar os modelos a gente pode olhar o r quadrado ajustado como eu falei mas o critério de informação ele vai ser útil também pra isso então a gente vai trabalhar normalmente com dois critérios o ACAIC e o BIC são esses dois termos aqui o ACAIC o ACAIC Information Criteria ou aqui no caso o BIC é o Bayesian Information Criteria também chamado de Schwarz ou SCC em alguns programas esse aqui é o Hannah Quinn mas a gente usa menos ele tá certo eles tem uma forma um formato mais ou menos assim ele é um log da variância ao quadrado vezes o T mais um termo aqui que está associado ao número de parâmetros e a ordem de um processo aqui que você está analisando que penaliza para o acréscimo de variáveis então se você acrescenta variáveis eu falei para vocês que o R² aumenta o R² ajustado ele vai ajustar para o grau de liberdade quer dizer vai ter um poder de explicação que é acrescentado ao modelo porque você colocou mais uma variável isso vai ajudar aqui no início nessa primeira parte para reduzir a variância de outro lado se você acrescentou uma variável ele vai aqui penalizar porque ele está colocando mais parâmetros então esse valor aqui vai subir se você acrescenta a variável esse segundo sobe e esse cai então eu quero que o critério de informação seja o menor possível para dois modelos que eu estou comparando eu não vou comparar BIC com AIC eu vou comparar o BIC do modelo 1 com o BIC do modelo 2 eu vou comparar o AIC do modelo 1 com o AIC do modelo 2 tá certo então o BIC para nós é o critério Bayesiano ou de Schwarz e o AIC é o AICAIC e esse é o Hannah Quinn então eu desejo valores menores tá certo desses critérios a gente sabe que o BIC é consistente assintoticamente tem muita gente que gosta muito do BIC é o preferido o AICAIC funciona melhor quando eu tenho uma amostra pequena tá certo mas ele é pior quando eu tenho muitos parâmetros então no final da história a gente acaba fazendo uma análise geral comparando os resultados todos eu costumo dizer que eu não gosto de ficar com um olhar rígido em torno de uma estatística tá certo o que é uma pena hoje nós estamos indo para o mundo do Machine Learning onde a máquina decide muitas coisas automaticamente então nesse caso eu estou falando para vocês que eu gosto muito do olhar do pesquisador mas a máquina está aprendendo a fazer esse olhar nós estamos ensinando a máquina a fazer esse olhar tá certo então aqui eu coloco algumas questões para vocês pensarem refletirem o que é um modelo bem ajustado como é que eu posso interpretar o R quadrado o R quadrado ajustado os critérios de informações como é que eu posso usar esses critérios tá certo e como que eu posso interpretar os resultados do teste T ok nos próximos slides as próximas videoaulas nós vamos trabalhar com exercícios e vamos colocar a mão na massa para fazer essa análise ok até mais obrigado obrigado